Bom dia, Guerreiro. Bom dia. Queria que você pudesse falar sobre essa fase sua nesse início de ano, cinco gols aí no Campeonato Carioca, em quatro jogos. É a melhor fase desde que você chegou ao Flamengo, né, que você está vivendo aí. É, eu acho que sim, desde que eu cheguei, bom, eu cheguei metade do ano de 2015, pode ser? Diz, né, 2015. Acho que o time não estava indo bem, depois da Copa América eu cheguei aqui, graças a Deus a gente conseguiu remontar e se posicionar de uma melhor maneira, mas agora sim, tipo, eu cheguei com muita força depois do ano passado, o acontecido do ano passado, que foi um campeonato difícil para nós, por como a gente enfrentou, as viagens que eu tive também, jogar pela seleção, voltar e tudo. A gente conseguiu fazer um campeonato, acho que não foi ruim, foi muito bom, a gente poderia ter alcançado ainda, sair campeão, mas, e esse ano o time já está mais entroçado, acho que chegaram reforços que acabaram de complementar o time, e encaixou bem, e esse ano acho que está dando certo, porque a gente já se conhece muito bem, a gente já tem um padrão de jogo, e nessa pré-temporada a gente conseguiu arrumar esses erros que a gente cometia ainda o ano passado. Você está até mais leve, visualmente, para ver se está mais tranquilo também. Ah, quando as coisas estão certas, quando eu estou fazendo gols, acho que dá para descansar bem, e se preparar bem, porque dá uma motivação, uma confiança, não só para mim, se não para o time tudo, acho que todos os meus companheiros também se sentem mais leve, mais tranquilos, e para jogar também com mais confiança, como eu te falei, a gente já tem um padrão do jogo, a gente gosta de sair vitorioso do campo, é uma vitória sempre boa, dá confiança na semana, para treinar melhor, não vem de outro jeito para treinar, então acho que está dando certo. Guerreiro, boa tarde agora. Boa tarde. Você falava sobre as mudanças, início de ano diferente, na partida depois da vitória contra o Botafogo, o Zé falava sobre a sua performance nesse início de temporada, sobre como você evoluiu, como você é importante para o grupo, e falou que vocês tiveram uma conversa depois da Copa América, quando você retornou, falando do quanto você era importante para esse elenco. Qual a participação que o Zé tem nisso? Dessa vez o Flamengo está começando esse trabalho com o Zé, no ano passado ele pegou, depois da saída do Muricy, efetivamente que participação o Zé Ricardo tem nessa evolução, nessa melhora também? Muito, muito, acho que depois da Copa América, efetivamente eu conversei com ele, tivemos um papo bem legal, ele é uma pessoa, um cara bem honesto, bem sincero, falou tudo o que eu tinha que dizer, eu me senti muito à vontade com ele, muito confortável, aí começamos a trabalhar juntos, de uma maneira onde ele se sentiu cômodo e eu também, a preparação também, ideal, e eu comecei a fazer também um trabalho especial, tipo, na pré-temporada, nos primeiros dias eu não treinei, estava com uns tornozelos um pouco fracos, já vim arrastrando esse problema desde que eu cheguei aqui, que me machuquei quatro vezes, e comecei a mudar meu treinamento, antes dos treinos, sempre passo aí no departamento médico para fortalecer os tornozelos, como eu falei, montamos um tipo de trabalho organizado com o departamento médico, com o preparador físico, para eu me preparar bem também, e esse ano estou me sentindo muito bem, não sou eu, eu não posso falar também, eu não gosto de falar só eu, não tenho que falar como grupo, porque a gente está correndo muito, está correndo mais, está lutando, está se sentindo mais forte para lutar as bolas divididas, então, acho que é um trabalho já organizado, que o Flamengo já tinha montado para esse ano dar tudo certo, e as coisas estão andando como a gente quer, né? Falando agora, taticamente, tecnicamente, o time teve algumas mudanças, né? O Mancoejo entrou ali pelo lado direito, o Zé falava que tem conseguido deixar o Mancoejo um pouco mais próximo de você, nessa parte de campo e bola mesmo, o que mudou no time que tem facilitado o seu trabalho, até levado você a marcar mais gols nesse mês de temporada? Eu acho que o entrosamento foi muito importante, né? Falo muito com o Manco, falo muito com o Diego, falo muito com o Everton, agora a chegada do Berrio também, com os jogadores do lado, o Cirino, o Adrian, todos, eu acho, conversam muito, e esse entrosamento é muito importante, porque eles sabem como eu gosto de jogar, sabem na hora que eles podem jogar a bola para eu segurar, para eu esperar eles passarem, para jogar um dois, fazer uma tabela, ou eles me enfiaram a bola. A chegada do Trauco também foi importante, porque ele me procura toda hora, não só eu vou na longa, senão também vou na corta. Então, acho que esse entrosamento, acho que é importante, e a gente está se comunicando muito bem dentro do campo. Aproveitar, Guerreiro, que você citou o Trauco, né? E você também chegou a indicar o Trauco para a contratação do Flamengo, conversou, o que você pode falar sobre esse jogador, em termos de características, de importância dele para o grupo? Trauco, bom, eu conheço ele, porque eu já comeu na seleção, moleque tranquilo, bem disciplinado, muita qualidade técnica, desde que chegou, acho que não só eu, eu já conhecia na seleção peruana, senão todo mundo ficou encantado com ele, porque ele é um cara tranquilo, bem tranquilo, pouco fala pouco, está aprendendo português, mas a parte técnica dele é muito importante, muito boa. Ele faz muito bons cruzamentos, ele não se complica, joga fácil, e ele chuta bem na bola, então acho que ele está se encaixando muito bem dentro do grupo, dentro do time, e acho que ele vai dar muitas alegrias no Flamengo. Guerreiro, tudo bem? Ontem, o Oswaldo Pascoal, a gente estava debatendo esse seu início de temporada no Porto Esporte Rádio, e ele disse que é o teu melhor início de temporada da carreira, não só no Flamengo. Eu queria saber se você concorda, e se não, o que falta? Ah, não sei, já passei por isso, anotando gols, acho que no Hamburgo também, no Bayern era suplente, porque era um moleque, mas eu acho que nos outros times eu já passei, nos começamos de temporada fazendo gols, mas agora é uma fase boa, porque não só eu estou fazendo gols, senão o time está ganhando, e isso que é para mim e para meus companheiros é mais importante. E uma outra questão é a respeito da equipe, a gente viu o Zé hoje ali poupando um pouco vocês, também poupando um pouco do jogo de domingo, mas já montou uma equipe alternativa, a gente não sabe se exatamente para o jogo de quinta ou para domingo, mas são dois jogos que ele tem a possibilidade, por conta do Flamengo hoje, de poupar os titulares. Ele chegou a conversar com vocês sobre isso? Não, a gente não está sabendo de nada ainda, a gente hoje tinha recuperação, pode ser que ele esteja trabalhando outro time, mas ainda não falamos quem vai jogar na quinta-feira, todos que jogamos domingo, começamos jogando domingo, hoje tivemos trabalho de recuperação, e amanhã será o dia que com certeza ele vai rachar o grupo, o time que vai jogar na quinta. Mas vai distanciar? Depende, às vezes é importante também poupar os jogadores, porque o campeonato é duro, é longo, e acho que, mas isso vai depender muito do C, da programação que tem, dos dados que eles têm, que fazem toda hora, a sangue que pega e tudo. Então, vamos ver, que eles vão se programar para ver quem vai jogar na quinta. Não, eu acho que procuro jogar no estado para o time, eu procuro fazer minhas jogadas, procuro estar sempre na área, porque sei que estão botando, está chegando a bola toda hora, então, eu como centroavante, tenho que estar aí. Às vezes, quando não tem, está bem fechado, e o time adversário está bem, está bem, não tem espaço no campo deles, às vezes eu venho procurar um pouco mais a bola, para ter mais espaço, para movimentar a defesa deles, e assim causar confusão dentro da área, dentro do campo deles. Então, acho que é um conjunto da elaboração do time, e a gente tem que procurar, e o mais importante é ganhar. Boa tarde, Guerreiro, tudo bem? Queria que você falasse, passasse um pouco mais, se você passou para o grupo, como que é a experiência de jogar uma Libertadores, as dificuldades dessa competição. Sim, acho que todo mundo é consciente de que a Libertadores é um campeonato diferente, mais para nós, porque todo mundo vai querer ganhar do Flamengo, que é o time aqui, um dos favoritos, um dos times grandes que tem essa Copa Libertadores, e todo mundo é consciente, eu acho que estamos nos preparando bem para o começo da Libertadores, e o objetivo é sair campeão, mas eu acho que todo mundo é consciente como se joga uma Copa Libertadores. E para finalizar, Guerreiro, o Flamengo tem sete gols de bola alçada na área, você acha que o Zé está trabalhando bem esse fundamento, com a chegada do Romo, que é um jogador de estatura, ajudou muito o Flamengo nesse sentido? Eu acho que sim, eu acho que tem pessoas com uma estatua boa, que chegam fortes na bola, e nossa bola parada é muito, muito difícil, tem homens grandes aí para lutar por essa bola, e a gente está conseguindo marcar, mas o trabalho do Zé, acho que está dando certo, e não só essas bolas a favor, se não as defensivas também, a gente não está tomando muitos gols de bola parada. Tudo bem? Tudo bem. O Flamengo tem o Hever como capitão, tem o Diego que é uma referência, mas você também se considera uma referência, uma liderança do Flamengo? Eu acho que todos temos que ser referência, eu não acho que só um ou dois ou três jogadores são referências do time, acho que todos têm que se considerar referências dentro de uma equipe, somos uma equipe. E eu queria falar também dessa quantidade de estrangeiros que o Flamengo está tendo, se você acha que é bom para você como estrangeiro ter mais gente que fala a sua língua, se vocês levam isso, tem alguma vantagem para todo mundo, inclusive para a adaptação de quem chegou, como o Berrio, como o Trauco, de ter outros estrangeiros na equipe? Sim, acho que todos os estrangeiros estão se adaptando bem, pelo menos estão tentando falar português, o que eu vejo dentro do campo, o que você explica em português, se todo mundo está atendendo, ou se não, um pedir para o outro explicar o que um não entendeu, então acho que esse não é um problema, nem atrapalha para nós. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.